O Maio de 1968 na França é o símbolo máximo de um fenômeno, verdade, justiça e autodeterminação. No mundo comunista, os estudantes lutam contra os governos autoritários e pela democracia liberal. No Ocidente, lutam contra a repressão social, as estruturas hierárquicas, a tirania do consumo, pela emancipação pessoal e a verdadeira democracia participativa. Em Curitiba, dois dias depois das barricadas de Paris, no domingo maio 12, desenrola-se luta campal entre a policia e os estudantes contrários ao curso pago de engenharia. O confronto ocorre no Centro Politécnico por duas horas, entre 8 e 10 da manhã. No dia seguinte, segunda-feira, 13 de maio, os estudantes decretam greve. E na terça-feira, 14 de maio de 1968, o complexo de prédios da reitoria ocupado por 2 mil estudantes. Barricadas são construídas em volta dos prédios. Ocupação e barricadas, a mesma estratégia dos estudantes de Paris que se dissemina por todo o mundo, mesmo nas regiões dominadas por burocracias totalitarias militarizadas, como na Rússia, China e Brasil. Mil policiais cercam os prédios. Os estudantes se dividem em três grupos, um ocupa o telex, outro faz a barricada, outro sobe para o telhado com paralelepípedos arrancados das ruas. Eles são arremessados nos carros da policia, a barricada é feita com pedaços de pau, arame farpado, paralelepípedos da rua e carros oficiais e carros particulares que passam, os pneus esvaziados. A escultura do reitor adiu na barricada, a velha escultura converterá-se no símbolo da violenta experiência totalitaria da ditadura. O busto do Magnífico foi defenestrado do pedestal, arrastado, apedrejado em frente ao teatro da reitoria, local histórico da resistência estudantil. Posteriormente o busto foi amarrado com uma corda e arrastado pela Rua 15 de Novembro. Ao chegar à barricada, na esquina da Rua General Carneiro com a Rua 15 de Novembro, a escultura já havia se transmutado numa relíquia sem nariz. A barricada e a ocupação terminariam em trágico banho de sangue. Não fosse a ação do secretário de segurança, o desembargador José Munhoz de Melo, que costurou um acordo entre os estudantes e o diretor da faculdade de engenharia. O reitor Flávio Suplicy de Lacerda não reconhece o acordo. Diz que as agitações estudantes devem ser resolvidas a baionetas. Requer a Polícia Federal apurar a destruição dos telefones pelos vândalos subversivos.